Oi boa tarde gente esse aqui é o meu cacto cruciforme mas não se conhece por rabo de porco outro rabo de porco eu vim trazer para vocês a florzinha deles é mini e coisa mais linda e olha lá o que tudo né gente tá cheio de flor ó e um monte de florzinha olha aqui ó deixa eu dar uma viradinha nele aqui olha e olha como que ele tá imenso gente deixa eu ver aqui para vocês verem olha que florzinha é lindo né gente uma boa tarde para todos